O programa Goal Challenge, para quem não sabe, é apenas um programa em que eu criei a minha app, vou lá e apresento para ver se sou o vencedor, ou há todo um processo de apoio e de aprendizado daquelas pessoas que estão lá a concorrer? Não, há todo um aprendizado, então aquilo, tens que submeter uma app, ou seja, tu candidatas, os requisitos são teres um canal digital de venda, ou seja, tu podes ser uma empresa de pão, uma empresa de agricultura, o que for, mas tem que ter um canal digital. Portanto, tens que ter uma app, um software, um site, qualquer coisa, que te permitem então escalar o teu negócio. O que nós pedimos é um vídeo, um vídeo para nos submeter, um mini plano de negócios de um template que nós já temos, fazemos umas perguntas, 4 a 5 perguntas, 4 a 5 slides, eles se submetem e a partir dali nós já conseguimos ver o que é que é interessante para a Unitel, o que é que é prioritário e também o que é que tem mais qualidade. A partir daí, nós selecionámos os 10 finalistas, normalmente recebemos cerca de 250 por ano, os últimos anos, temos recebido esse número de candidaturas. Ainda são muitas. São muitas. Todas essas candidaturas significa que todos os anos são criadas essas apps em Angola. Essas apps existem. São factuais, existem. Não há repetição? Assim, imagina, eu tentei no ano anterior, não funcionou, vou agora melhorar a minha app. Ah, mas é pequeno. É? Estamos a falar de 20. Ok. Portanto, é um número. Ou seja, são criadas em média 200 apps. Sem dúvida, sem dúvida.